Bom gente, eu procuro trazer para vocês aqui no meu programa algumas novidades da cidade São José dos Campos e do vale todo. Por isso dessa vez eu fui até o GAC, fui conhecer as belas instalações e lá eu conversei com a minha amiga Rose. Ela me contou tudo como começou o GAC, como surgiu este projeto, que é muito bacana gente. Vamos então acompanhar as imagens dessa entrevista. Oi gente, hoje eu estou aqui no GAC, grupo de assistência criança com câncer. Vim conversar um pouquinho aqui com a presidente, a Rosemary, para falar para vocês sobre esse belo trabalho que é feito aqui no GAC, em São José dos Campos. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer recebê-los para a gente conversar um pouquinho sobre o hospital, que é a referência na região. Prazer é nosso recebê-la aqui no nosso programa. Bom, vamos começar falando do começo, né? Como que tudo começou? A gente sabe que foram seis voluntários no começo, como que é isso? Isso, na verdade, foram seis voluntários, né, que a gente se reuniu para apoiar as famílias, né, e os pacientes que estavam começando a serem tratados. Isso já fazem 16 anos, né? Há 16 anos atrás, a gente fala que na região só tinha ambulâncioterapia. Então, colocava na ambulância e mandava para Campinas ou para São Paulo, que era muito ruim. Aí a prefeitura de São José montou um serviço de oncologia pediátrica, eles começaram a atender, e aí esses pacientes, né, começaram a ter diversas demandas, né, de suporte, de apoio, de transporte, e foi assim que surgiu o GAC. O GAC surgiu como um grupo de apoio, mas aí a gente foi percebendo que no decorrer da história, né, do dia a dia das crianças, as maiores dificuldades estavam justamente na garantia da qualidade do tratamento. E foi aí que surgiu a necessidade da construção de um hospital, que as crianças tivessem num único local, todo o atendimento, né, integralmente. Então, foi assim que a gente construiu esse hospital, que é específico, é todo colorido, né, ele tem toda uma linguagem voltada para a criança e para o jovem. São 6 mil metros quadrados de construção, então aqui a gente tem consultórios de especialidades, tem a UTI, os centros cirúrgicos, apartamentos de internação, a brinquedoteca, que é esse espaço que... Exatamente, que é o espaço que eles mais gostam de ficar, né, então tem a sala TIM, tem o espaço ecumênico, tem o centro cirúrgico, quer dizer, é um hospital completo, mas totalmente humanizado, para garantir o acolhimento, né, do paciente, dos seus familiares, e também para garantir a qualidade do tratamento e as chances de cura de cada caso. É, porque as crianças podem ficar internadas aqui, né? Isso, as crianças ficam, isso, elas fazem as cirurgias aqui, a gente tem crianças internadas na unidade de terapia intensiva, e tem as crianças que vêm todos os dias para fazer a quimioterapia. Se elas estão bem, né, numa condição geral de saúde, elas não precisam ficar internadas. Então, elas vêm, passam o dia na brinquedoteca, tem a consulta com o especialista, fazem seus exames, recebem a quimioterapia, lá na quimioterapia tem videogame também, tem brinquedos, tem jogos, então é tudo voltado para minimizar o sofrimento dessa doença, né, que é tão desgastante mesmo, e tão árduo o tratamento, né, e acolher e humanizar e tornar o ambiente realmente o mais agradável e feliz possível. Bom, vocês não atendem só São José, né, vocês atendem o Vale Todo, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, né, e muita gente acha que é só São José, né? Não, eu digo que o hospital está em São José, só. Atende toda a região, nós temos pacientes dos 39 municípios, de todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, de todos os municípios, inclusive pacientes que vêm do sul de Minas. Então, às vezes, vêm de Bento Gonçalves, de Itajubá, ali o sulzinho de Minas acaba sendo mais próximo, né, tratar aqui do que em Belo Horizonte. Então, a gente tem mais de 500 pacientes, realmente, de todos os municípios. Não tem um município da região que não tenha um paciente em tratamento. É, eu fiquei sabendo que vocês têm um projeto aqui muito bacana, que é assim, para as famílias, né, para as mães, que às vezes, para passar o tempo, para não ficar aqui angustiado, esperando, às vezes, o filho fazer uma quimioterapia e tal, vocês têm um espaço para elas, né? Exatamente, porque a gente tem que lembrar que a criança e o jovem nunca estão sozinhas, né? Então, não adianta tratar só a criança e o jovem, porque quando você tem um diagnóstico de câncer, a gente diz que a família inteira adoece, né? O pai, a mãe, todo mundo sofre. Então, a gente tem o estar familiar, que é um espaço como se fosse uma sala, né, de uma casa. E nesse estar familiar, a gente desenvolve um trabalho de arte e terapia. Então, são psicólogas, terapeutas ocupacionais, várias profissionais, que vêm fazer trabalhos manuais, mas todos eles têm uma função terapêutica, né, uma proposta terapêutica. Isso tem dado muito certo, né, as famílias gostam muito. Além disso, a gente tem um grupo de voluntários que eles também fazem artesanatos. Então, às vezes, né, periodicamente, eles vêm para esse estar familiar para ensinar alguma produção de algum tipo de artesanato que pode até se transformar em fonte de renda para aquela família. A gente tem famílias muito carentes, então, algumas vezes, esse artesanato, seja um pano de prato, seja bijuteria, seja sabonetes, né, acabam sendo uma fonte de renda para a família. Que bacana. Bom, fala um pouquinho para a gente, né, da importante ajuda que o governo do Estado, através do deputado Hélio Nishimoto, concedeu ao GAC, né? Isso. O deputado Hélio Nishimoto, ele, né, disponibilizou uma emenda parlamentar justamente para ampliar a humanização. Então, por exemplo, na UTI pediátrica, a nossa UTI, ela está estruturada para que o acompanhante fique ao lado da criança e do jovem 24 horas. Né, só que aí, como ela tem um uso muito intenso, então, a gente estava precisando já trocar as poltronas, já estava precisando comprar novos equipamentos, justamente para dar maior conforto para a família. E foi nesse sentido que o recurso do deputado Hélio Nishimoto veio nos auxiliar. Além disso, a gente comprou vários equipamentos para a segurança da agência transfusional, né, equipamentos que vão dar continuidade, porque a gente faz também muita transfusão de sangue, então, o estoque desse sangue tem que ser muito bem controlado. Você não pode ter um equipamento só, você tem que ter um equipamento de backup, porque se acontecer com um, né, você passa o sangue, o estoque para o outro. Então, foi uma verba muito bem-vinda. E o que eu mais gosto, né, de falar é que o deputado Hélio Nishimoto, ele acompanha o GAC antes de estar pronto, né, então, ele sempre ajudou, sempre acompanhou, sempre intercedeu para a gente junto ao governo do estado de São Paulo, mesmo antes do hospital ser um centro de referência, né. Então, ele sempre foi um grande parceiro na luta contra o câncer infantil juvenil. Que bacana, ele é um amor de pessoa, eu adoro o Hélio, ele é uma belezinha. Bom, e como que é a participação dos artistas em colaborar com o GAC, né, entre eles vocês tiveram recentemente aqui o Reinaldo de Anequine, né, que também passou por um problema igual a esse, né, difícil, agora que ele já está se recuperando, né, como que é a ajuda dos artistas? Então, na verdade, a gente consegue mobilizar bastante, né, os artistas justamente pela causa. O Giacine também vem nos ajudando desde 2007, então, ele ajudava já a captar recursos antes de saber da doença, né, então, ele nos ajudou em várias campanhas para arrecadar os recursos para a construção do hospital. E aí, quando ele soube da doença e aí, como ele estava com a agenda mais livre, ele fez questão de vir para conhecer o hospital. E vocês têm ajuda de alguns empresários também, como que é a ajuda do comércio, né? Então, a gente tem vários projetos, né, então a gente tem, por exemplo, o Dê Mais Vida, que é um projeto que os comerciantes recebem um selo do GAC e eles contribuem com uma quantia entre 150 e 400 reais mensais, né. A gente tem algumas empresas, né, a Unicred, que ela ajuda justamente na compra de medicamentos, todos os meses, e a gente tem alguns projetos específicos aprovados por grandes empresas. Então, a gente tem o projeto GAC vai à escola, que é o projeto que garante a inserção escolar do paciente e, principalmente, a continuidade dos estudos dele. Então, esse projeto, ele é patrocinado pelo Instituto Embraer, né, a gente teve ajuda também do Instituto EDP Bandeirante Energias e a gente tem um projeto também aprovado pelo Instituto HSBC. Então, são todos projetos que garantem essa qualidade de atendimento voltados para a área educacional. Agora, qualquer pessoa que quiser ajudar, seja empresário, seja pessoas físicas, a gente tem muitas pessoas físicas que contribuem mensalmente. Então, é só acessar a página do GAC, que é o www.gac.com.br ou, então, telefonar para a gente, que é o 12-3949-6024. E isso aí depende de como a pessoa quer ajudar. Ela pode ser uma voluntária, né, então, se a pessoa quiser ser voluntária ou voluntária, aí ele tem que vir aqui e fazer um cadastro, aí a coordenadora do gerenciamento do programa de voluntariados vai conversar com essa pessoa, ver qual é a disponibilidade dela, se ela quer trabalhar mais próximo das crianças, se ela quer trabalhar nos eventos. Agora, a pessoa tem um comércio e quer contribuir com uma campanha. Depende da campanha. Tem a campanha de Mais Vida, tem a campanha da Nota Fiscal Paulista. Aí eu ia para mim. Exatamente, que tem os comércios que tem a urninha do GAC, né, e as pessoas depositam o seu cupom fiscal sem CPF ou CNPJ. E aí a gente tem um grupo de voluntários que todos os meses passam nos comércios para recolher esses cupons fiscais. E a gente tem um outro grupo de voluntários que tem que digitar no sistema, né, da Receita Estadual, cada cuponzinho. Então é bastante trabalho, mas é um recurso de imposto, né, que a gente não pode abrir mão. Então a gente tem um grupo todo sábado, de 15 em 15 dias, a gente tem um multirão de voluntários aqui, porque a meta é cadastrar 1.500 cupons fiscais por dia. Caramba! Tudo isso? Tudo isso! É porque cada cupom fiscal, na média, né, cada cupom fiscal gera mais ou menos, em média, 68 centavos. Então tem que digitar bastante. Bom, fale para mim um pouquinho, né, sobre essa nova parceria entre o GAC e a Prefeitura. Isso. Então o GAC, ele como é referência em Oncologia Pediátrica para os 39 municípios, né, então a gestão do SUS na Oncologia Pediátrica é da Secretaria do Estado de São Paulo, porque não é só São José dos Campos, são todos os municípios. Então a gente tem a parceria do recurso do SUS que vem via o Estado e não via o município. E aí agora, como a gente tem esse espaço todo específico para crianças e jovens, e tem uma quantidade de leitos ociosos, a Prefeitura viabilizou, né, um convênio com o GAC para cirurgias de crianças, que são cirurgias eletivas, não são cirurgias de urgência, né. Então a gente faz em média 35 a 40 cirurgias por mês dessas crianças, né, que precisam fazer uma fimose, né, uma hérnia, essas cirurgias realmente eletivas, e as pessoas têm gostado muito justamente porque o hospital é muito diferenciado e voltado para a criança e para o jovem, né, então eles se sentem seguros, acolhidos, é diferente de você estar num ambiente, né, que atende também adulto, também idoso, que é muito grande, né, apesar daqui ser bastante grande, é muito direcionado e focado. Nem parece que é um hospital, parece que está na sua casa, né. A ideia é essa, né, desde a construção do hospital foi justamente essa, fazer um ambiente que não tivesse cara de hospital, justamente para não assustar a criança e o jovem e que a gente pudesse dar todo esse suporte, né, seja de recriação, de lúdico, de acompanhamento psicológico, educacional, nutricional, que é muito importante. E até que idade os jovens podem ser atendidos aqui? Então, na verdade, a gente atende de crianças e jovens que têm o seu diagnóstico entre 0 e 19 anos. Então, se a criança ou o jovem tem a suspeita oncológica e tem o diagnóstico oncológico, até entre 0 e 19 anos, ele começa o tratamento aqui e continua, né, não é porque ele fez 20, 21, que ele vai ser transferido. Não, ele tendo o diagnóstico até 19 anos, ele continua em tratamento com a gente. Bom, então, quem quiser, né, contribuir aqui com o hospital, é como ela falou, entra no site, telefona ou vem aqui pessoalmente conhecer, porque eu, na verdade, não conheci, estou conhecendo hoje, devia falar muito do GAC, nunca tive a oportunidade de vir e adorei, viu, parabéns. A gente que agradece, foi muito bacana vocês terem vindo, né, a gente sempre diz, venham visitar, venham conhecer, por mais que as pessoas falem, né, nada como ver ao vivo. A gente não imagina como é, né? Exatamente, né, então, assim, é importante ainda mais porque realmente você pode comprovar que as doações realmente estão sendo aplicadas em benefício da criança e do adolescente, porque realmente a gente precisa muito da ajuda de toda a comunidade, das pessoas físicas, de empresários, do comércio e do próprio poder público. Então, acesse o site, ligue pra gente, 12 3949 6024, o site www.gac.com.br. Lá no site também tem bastante informação, tem vídeos, tem fotos, né, e venha nos conhecer, vai ser sempre um prazer. E fica aqui no Urbanova, né? Exatamente, é em São José dos Campos, não atende só de São José dos Campos, só fica em São José e é na Urbanova, né, quer dizer, é na direção contrária à Univap. Todo mundo conhece a faculdade Univap, é a direção contrária, não é difícil chegar. Tranquilo, tranquilo, olha, quero te dar os parabéns, viu? Tá tudo muito lindo, parabéns pra você, viu? Olha, eu agradeço muito e, na verdade, o seu parabéns vai ser dividido, né, porque eu apenas represento uma equipe de 120 voluntários. São 120 voluntários que, assim como eu, são aí engajados, comprometidos, têm a sua função, o seu horário, né, a sua responsabilidade, e também a gente tem mais de 100 colaboradores. Então, assim, é um grupo todo que veste a camisa e é todo mundo junto que faz a diferença. Quem quiser, é só entrar em contato. Mas, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de participar do seu programa, pra gente é uma honra. E o programa está à disposição, o que for preciso, pra ajudar também, viu? Muito obrigada, a gente agradece. Legenda Adriana Zanotto